No episódio anterior... Aronha? Não, é areia humana. Ah, você é muito babaca, né? Parece um nerdão. Ah, seu idiota. Mas por que tem esse negócio? Vai fechar, aronhazinha. É o quê? Ha, ha, ha. Não, não! Muito. Toma essa! Ai, seu idiota, toma! Toma! Vai ser o último soco pra você! Ai, 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 ai. Parou, parou, parou! Então quem ganhou foi o... Garoto-aranha! Eu consegui! Eu consegui! Esse cara, segura ele e leva a grana. Oh, cara, valeu! Oh, seu idiota, por que deixou o cara escapar? Ah, eu não ligo não. Tô nem aí pra você mesmo, né? Pronto, agora eu preciso me trocar Isso de dinheiro Ah, isso não dá nem pra comprar nada Não, dá pra comprar muita coisa Mas eu queria 10 milhões Cara babaca Ai, ai, eu não acredito que esse cara me deu isso Quer saber? Eu vou por ali Hã? É o meu barulho de tiro e tá vindo por ali Ai, eu vou por ali mesmo, igual eu tava Caramba, uma multidão Deixa eu enxergar mais perto Ei moço, você não pode chegar Para, esse é meu tio Tio B Tiago Eu tô aqui, tio B Tiago Não, 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 não Tio B, acorda, por favor Não Não, não acredito Tio B Tio B Acorda, meu, não, não, não Tio B Ai, que... Droga Eu não acredito que isso aconteceu comigo bem na hora Eu não acredito que isso é o tio B Eu não acredito que é o tio B Que foi o tio B, foi o escolhido pra morrer Ai, eu vou matar Eu vou matar aquele nojento daquele cara Ai, meu Deus do céu Só me trocar Tá bom Agora eu vou escalar a parede Eu não tô acreditando Mas eu vou atrás daquele assassino nojento Tá Agora eu vou acabar com esse assassino Ai, meu Deus do céu Droga Eu ainda não sou bem que controla os poderes Pera aí Caramba Caramba Vou subir de novo Caramba Eu vou acabar com aquele assassino nojento Ai, deixa eu subir Eu sei controlar direito Tá Preciso pular de vez Caramba Consegui, consegui Ai, ai Não Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor soltar a teia Ai, meu Deus do céu Caramba Caramba Eu consegui Consegui, eu consegui Vai Vai teia Caramba Caramba Ai Droga Preciso conseguir de novo Deve ser esse prédio Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir pra ver Hahaha Matei aquele velhote Consegui o dinheiro dele inteiro Ah 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 Seu bandidinho de Araki Quem é você? Aquela pessoa que você atirou Deve ser o certo Porque você quer saber Ele era meu tio Ah Não tô nem aí pra você É Toma Toma Ai, cara Ai, ai, ai Eu vou te atirar Toma Cadê ele? Toma Ai, ai, cara Quem é você? Ah Ai, caramba Ai, ai, ai Eu vou acabar com você Toma 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 Ai, ai, ai Para Para com isso Por favor, cara Eu não queria ter matado Teotinho Você deve estar mentindo Não é? Você é cheio de mentiras Não sou, não Você é louco Toma Você é louco demais Seu mentiroso Não, cara Por favor Por favor Me dá uma chance Você não dá chance E você Dê uma chance a ele Ei Responde Passa tudo aí, cara Ai, meu Deus Socorro Você é o mesmo cara Caramba Ei, pegue esse cara Esse cara Segura ele Levou a grana Oh, cara Valeu Toma Ai, ai, eu vou recarregar minha bala Ai, minha bala Ai, minha bala Ele escorregou Não era para ele ter escorregado Ai, velho Consul da polícia Ai, eu preciso ir lá soltar umas tensas Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Cara, o Tio Ben morreu Que droga Agora eu preciso me balançar Ai, deixa eu ver a reação da Tia May E como vai ficar, né? É, eu vou ver Ai, caramba Eu quero soltar umas tensas Uhul Ai, eu preciso ir lá O que eu vou fazer? Que droga Te amei Que foi? É... O Tio Ben morreu O que, Tiago? Eu não acredito que isso aconteceu com ele É, Tia May Mas fazer o que? Ele morreu Um bandido atirou nele E por que sua mãe não dá pra... As vidas? Eu não tô acreditando nisso Eu também não te amei Eu não acredito Corto Tá bom Agora eu preciso ir Ah... Eu não tô acreditando nisso Que o Tio Ben morreu Ah, velho, isso só serve pra estragar mais Eu não acredito que... Ai... Ai, meu... Eu não acredito que ele morreu Eu não acredito que ele morreu Ai, velho Eu acho que eu vou ter que fazer justiça Virar um vigilante da cidade Agora sim Eu acho que eu vou criar o meu uniforme e balançar Assim... Assim... Vou fazer aqui Ai, caramba Pronto Ele tá aqui Tá Agora... Eu vou me trocar, né? No guarda-roupa Ele ficou perfeito Agora eu vou me colocar Ai... Vou colocar o uniforme Ai, caramba Ai... Agora ele não tá no armário, né? O meu uniforme Eu já tô com ele Fechar a porta Caramba Deixa eu fechar Ai... Pronto Agora... Mas eu não posso contar esse segredo pra tia May, né? Já tá amanhecendo É... Agora eu vou lá combater bandidos Ai, caramba Mas eu ainda não sou bom que controla os poderes Ai, velho Agora... Uma frase que eu vou ficar aprendendo na minha vida Eu vou ter que superar essa morte Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Agora eu vou lá combater o crime Até já amanheceu, né? Tia May já deve estar dormindo Não sei porque eu fiquei acordado o dia todo Ah... Olha que legal Mas eu fiquei meio triste Que o Tuber morreu Eu não queria que acontecesse isso Agora... O meu nome não vai ser mais Aurema Não vai ser... Hum... O que o cara falou? Garoto Aranha É, Garoto Aranha Vai ser Garoto Aranha Ah, agora meu nome vai ser Garoto Aranha É, eu vou ser um herói agora Agora já tô correndo pela cidade Vou combater o meu primeiro crime, eu acho Não... É, eu vou combater Eu vou... Agora eu sou o novo vigilante da cidade Se tiver algum sinal de crime, eu vou lá Também essa cidade é um caos, né? É a cidade mais causada do mundo Do que as outras cidades Nova York é a mais causada Ai... Caramba Uh... 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 Droga Uh... Droga Agora eu vou soltar a T Agora vou lá